Boa tarde, Felbicolor. Sejam todos bem-vindos a Papão TV Play. Neste sábado a gente bate um papo com o zagueiro Ian. Na véspera da partida de estreia do Paysandu no Campeonato Paraense de 2021 contra o Castanhal, o Ian que entende bem de Campeonato Paraense, né Ian? Você vai para a disputa de número qual da sua carreira aí do Parazão? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que nas minhas contas, eu acho que oito, dez por aí paraense já. E é um privilégio poder disputar com essa camisa aqui, que é uma camisa muito pesada, de um time grande, que é o Compaissandu, a maior do norte. E eu fico muito feliz de poder fazer minha estreia no Paraense com essa camisa. Legal Ian. E por conhecer bastante o futebol paraense, o que dá para esperar de dificuldade aí dessas equipes que estão formadas para enfrentar o Paysandu, o Castanhal que já vem treinando há um certo tempo, as outras equipes também, a volta da tuna a gente vai ter esse ano. Fora as particularidades, as peculiaridades aí do campeonato, o campeonato normalmente disputado debaixo de muita água, muita chuva, campos pesados, o que dá para esperar desse Parazão 2021? Sim, sim. Esse ano está sendo um ano de muita chuva. E eu acho que isso vai ser a maior dificuldade que a gente vai ter, que é a chuva, mas a gente trabalhou bastante com isso também, com a chuva, sem chuva, com o sol também, que o jogo vai ser no horário do sol também. Ou se não vier o sol e a chuva, a gente tem que se acostumar, se adaptar. E a gente sabe que o paraense é isso. É um campeonato difícil, que é um campeonato corrido e a gente sabe que os gramados vão ser um pouco dificuldades, mas a gente vai dar o nosso melhor. A gente trabalhou para isso e as expectativas são as melhores possíveis da gente fazer o nosso trabalho, que a gente veio treinando, que o professor veio passando. E se a gente conseguir impor tudo o que ele veio passando para a gente, a gente vai conseguir fazer um bom campeonato. Ian, ano passado você chegou perto, né? Chegou nas semifinais da competição pelo Paragominas. Inclusive o Paragominas venceu o Paissandu no jogo Dida da semifinal. Aí no jogo da volta o Paissandu acabou vencendo, chegou a final e depois foi campeão. Mas como é que tu avalias a tua participação individual pelo Paragominas? Você acha que você se destacou e por isso depois despertou interesse no Paissandu, começando pelo Sub-23, campeonato de aspirantes e hoje está aqui no profissional. Você acha que fez uma, no geral, uma boa participação no Paragominas de 2020? Sim, sim. Foi um ano importante, né? Apesar de tudo que passou com esse negócio de pandemia, essas coisas, eu pude fazer um bom jogo contra o Paissandu, né? Que foi o primeiro jogo da volta da pandemia. E logo em seguida na decisão, que foi no mata-mata, a gente conseguiu fazer um bom jogo, um campeonato. E a gente quase classifica e passa, né? Mas não foi da vontade de Deus. E eu consegui me destacar nos bons jogos. Consegui marcar o Nicolas, que a gente sabe que é um jogador difícil, que quando vai para a área decide. E eu consegui me destacar nesse momento aí. E eu tive a oportunidade no Sub-23, no aspirante. E de lá fiz um bom trabalho e consegui vir mostrar o meu trabalho e consegui vir para o profissional, para o alenco principal, que agora é o que eu tenho que mostrar mais ainda, o meu trabalho. Como era ser adversário do Nicolas antes? Naqueles jogos lá, vocês travavam umas disputas interessantes. Tinha jogo que, num daqueles dois jogos lá, que você conseguiu marcar o Nicolas o jogo todo, mas ele teve uma chance, foi lá e fez o gol, né? Como é que foi aquela época lá? A dificuldade que era marcar o Nicolas e hoje como é trabalhar do lado dele? Sim, sim. Foi um aprendizado, né? Era muito difícil. A gente sabe que é difícil marcar o Nicolas, que dentro da área, quando sobra, ele resolve mesmo. Se não tiver marcação forte, o individual, num momento ali, ele consegue se destacar e fazer o gol. E um lance, né? No finalzinho ele conseguiu fazer o gol ali, que foi que mudou o placar do jogo seguinte. E eu acho assim, agora consegui, trabalhando do lado dele, com mais experiência, a gente vai aprendendo mais e mais. E agora já é diferente, né? Que eu estou do lado dele e eu espero conseguir várias conquistas do lado dele, assim como eu vi aqui o Paissão do Conseguinho, nos anos decorrente do campeonato, né? E agora é gratificante poder estar jogando do lado dele e conseguir, se Deus quiser, fazer um bom campeonato. O Ian, é claro que o foco do Paissão do no momento sempre... O foco sempre vai ser o próximo jogo. O foco agora é o Castanhal, depois vai ser o Paragominas e assim por diante. O Campeonato Paraense, que é a primeira competição de 2021 que o Paissão do vai disputar. Mas tem como trabalhar sem pensar no acesso para a Série B? Não, não tem como. A gente trabalha, claro que o foco é o paraense, né? O primeiro jogo contra o Castanhal, o nosso foco, o nosso objetivo. Mas a gente sempre pensa no acesso, né? Para a Série B. E eu creio que esse ano vai ser um ano gratificante e a gente vai conseguir sair com bons resultados em todos os jogos e vai conseguir o acesso que é para a Série B. Ano passado você chegou aqui, né? No decorrer. Na verdade, no início de um trabalho que era para o Sub-23, para o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, como você falou ainda agora em outra resposta. Mas como é começar um trabalho, né? Uma pré-temporada, como foi feito lá em Barca Arena. Duas semanas em Barca Arena, de muito trabalho. Treinos todos os dias, praticamente em dois períodos. Um dia ou outro aí, que teve um único período de movimentação. Mas como é que você avalia esse trabalho? É muito melhor começar, né? Obviamente, do que entrar, ser contratado no decorrer de uma competição, pegar uma competição em andamento. Como é que você avalia esse período de pré-temporada? Como é que está vindo o Paysandu para iniciar oficialmente as competições de 2021? Sim, sim. A gente teve treinamento de dois períodos, né? Foi um trabalho intenso. Eu vejo que o nosso time é um time qualificado, tem muito jogador bom. E eu creio que a gente vem para fazer bons resultados no campeonato. E viemos brigar pelo título. E sim, agora vir entrar no começo do trabalho é bem melhor do que chegar no meio do campeonato e tentar conseguir sua vaga. Quando a gente começa no começo de tudo, na pré-temporada, a gente tem mais chances de mostrar o nosso trabalho e de mostrar o nosso potencial e ter chances de conseguir brigar por vaga e até jogar de titular. Ian, para a gente encerrar a entrevista, como vai ser estrear em uma competição que o Paysandu é soberano, vai buscar o 49º título, o maior campeão estadual, um dos maiores do Brasil também. Mas como é que é estrear sem a presença do principal, que é a torcida? Verdade, é difícil estrear sem a torcida. Eu já joguei aqui várias vezes contra o Paysandu e eu queria ter esse privilégio de estrear com a torcida aqui, que eu sei que ia ser maravilhoso, que ia estar lotado, que era o momento que a torcida mais aguarda, que é a estreia do Paysandu e principalmente na Curuzu, que ia ser coisa linda ter a torcida aqui nos apoiando. Mas já que não tem, a gente vai dar o nosso melhor. Eu sei que vão estar acompanhando pela TV, pela internet, por todos os lugares. E eu creio que a gente vai conseguir mostrar o nosso trabalho e se Deus quiser sair com um bom resultado.